Tchubidabidu, tchubidabidu Você vai ver Alô, galera, preste atenção Vamos aprender O samba rock do golejão Você vai ver Alô, galera, preste atenção Preste atenção! Pegue a gatinha Se liga nesse passo Dê uma rodadinha Jogue para o lado Do lado de cá, do lado de lá Cuidado pra gatinha não largar Roda pra cá, roda pra lá Posso essa gatinha decolar Do lado de cá, do lado de lá Cuidado pra gatinha não largar Roda pra cá, roda pra lá Posso essa gatinha decolar Se não conseguir pegar a marcação Eu vou ensinar a nova lição Bota na bola da mão Viva com o golejão Bota na bola da mão E cante com o golejão Colé, colé, colé... Colé, colé... Tô na boa Tô na boa Colé, colé, colé... Colé, colé... Tô na boa Tô na boa Amém.